Chegamos então à segunda etapa do livro, a parte final do livro, onde são apresentados 22 passos para você estar em alinhamento vibracional. Porque segundo o livro, quanto mais alinhado vibracionalmente, e são as nossas emoções que vão dizer o quanto estamos alinhados ou não ao nosso objetivo, então todo livro fala sobre o alinhamento vibracional. Então, a segunda etapa do livro segue esses 22 passos justamente ensinando como que você pode ficar alinhado vibracionalmente com o universo para alcançar os seus objetivos, para não vibrar somente no desejo, somente no medo. Então, ele dá 22 passos. Eu não vou falar dos 22 passos aqui, mas eu recomendo muito que você adquira o livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você pesquisar direitinho. Eu acho que vale a pena o investimento porque é um livro que é um livro de estudo para você estudar, entender como são 22 passos. Talvez, nesse momento, você não vá aplicar os 22 passos. E ele até recomenda no livro que você vai usando, vai experienciando os passos. Na minha experiência, são muitos passos para seguir. Eu acho que a meditação, a intenção, você focar, ressignificar e focar no seu bem-estar já é o suficiente para que você consiga alinhar a sua energia vibracional. Principalmente a meditação, sem dúvida nenhuma, sem qualquer dúvida. Meditação é a conexão com a consciência universal. Toda pessoa que medita, ela, além de tranquilizar suas emoções, ela fica em paz. Ela fica iluminada, ela fica feliz. A meditação te leva a encontro do teu verdadeiro eu. Então, mas vale a pena o estudo do livro, ler todos os 22 passos e ir aplicando. Se hoje você não consegue meditar por muito tempo, ou se tem alguma crença que já diz, ah, a meditação não é para mim, ah, não quero, não tenho tempo, né? Então, daqui a pouco você pode experienciar os passos que ele dá lá. Inclusive, eu vou falar alguns aqui, eu não vou falar todos, eu vou falar os que realmente eu acho que vale a pena ser experienciados, né? E é claro que eu vou falar da meditação, porque a meditação é o carro-chefe para você entrar em alinhamento com a consciência universal, para você ficar conectado com todo, né? Deus, para você vibrar na alegria, no amor. E aí, se você vibra na alegria, se você vibra no amor, se você entra no seu centro, né? Que é puro amor, você está alinhado com os seus objetivos, com os seus desejos, e aí você solta e tudo aquilo que você intenciona aparece, surge na sua vida. Você não precisa ficar apegado, desesperado. Mas vamos lá, eu anotei aqui os que mais me chamaram a atenção, que você pode aplicar a partir de hoje. O primeiro passo que ele dá, ele fala sobre assim, sobre contemplar. Sim, todos os dias você contemplar algo, porque a contemplação faz com que você aumente o seu nível vibracional. E você pode contemplar uma flor, você pode contemplar o seu animal de estimação, você pode contemplar a natureza do seu bairro, você pode contemplar o sol, o pôr do sol, o nascer do sol. Você vai olhar para as coisas, você vai olhar para a natureza e vai contemplar. Você vai ficar olhando. Contemplar é olhar, é admirar, é se conectar com a energia do que você está contemplando. Na frente da minha, da sacada aqui, do edifício, eu enxergo uma rua que tem umas árvores que, elas dão umas flores roxas, são umas árvores muito antigas. Então, de manhã, quando eu acordo, eu levanto, né, eu gosto de contemplar o sol, agradecer, e eu olho para aquelas árvores e fico olhando aquela beleza delas, aquela exuberância. E eu já começo o meu dia na contemplação. Então, contemplar é uma maneira de você elevar o seu nível vibracional. Então, se você, ah, passou por um estresse, saiu de um trânsito, está num engarrafamento, N situações que você pode passar. Você pode ir contemplando aquilo que você é, uma árvore, uma flor. Eu, 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 eu uso muito contemplar a natureza, porque eu amo a natureza, eu amo essa conexão com a terra. Então, eu estou caminhando, eu vejo flores, eu fico admirando, fico olhando aquela beleza natural. E isso é contemplar. Muda totalmente o teu sentimento. Faz com que você se sinta bem. Vibre no amor, na alegria. Aí, vai se conectar lá com aquilo que você quer. Depois, ele fala assim, antes eu anotei uma outra coisa que eu achei bem interessante. A vida não é sobre o amanhã. Ela é sobre o agora. A vida está mudando todo o tempo. Então, a nossa vida é no agora. E a contemplação faz com que você fique no momento presente. E nesse momento presente, só existe abundância. Eu falo isso muito dentro dos meus vídeos, dentro do meu canal do YouTube. A vida no presente, ela é abundante. Só existe escassez quando você está no futuro. Quando você está com medo que aquilo que você quer não aconteça. Aí você começa a vibrar numa energia de escassez. Então, só existe abundância aqui no presente. Então, a contemplação vai fazer com que você se conecte no momento presente. E se conecte principalmente com essa abundância infinita que nós temos no nosso universo. Depois, ele faz o seguinte. Ele fala para criar a caixa mágica. A caixa mágica seria um mural da vida extraordinária. Mas ele conta, ela conta lá que ela colocou fotos. Que tudo aquilo que ela quer, ela coloca numa caixa. E ela fica contemplando. A minha experiência, tá? Eu uso e ensino para os meus clientes, para os meus alunos, o mural bem à frente da cama. Eu gosto, eu uso muito para aquilo que eu quero. Porque, mesmo que eu não pare ali um minutinho para contemplar, eu estou passando no meu quarto. E eu estou enxergando aquela imagem. Então, o meu subconsciente está captando aquela imagem que está lá. Mas, o certo mesmo é você fazer a caixa mágica ou o mural da, né? Botar no seu quarto, eu digo o mural da vida extraordinária. E você vai lá e senta uns minutinhos e contempla. Vale uma outra observação aqui. Não coloque na caixa mágica ou no mural da vida extraordinária coisas, sonhos que são muito longe de acontecer. Por quê? O que você acredite que é muito difícil agora. Porque a sua mente vai querer te sabotar. Então, você coloque aquilo que você... Que seja desafiador, mas que você saiba que se você der um pouco mais de você, você atinge aquele objetivo. E aí, a tua mente não vai te sabotar. E você vai atrair para a sua vida aquilo que você colocou lá no mural da vida extraordinária ou da caixa. E aí, você para um pouco durante o dia, antes de dormir, ao levantar, e contempla. E o fato de contemplar vai fazer com que você se sinta alinhado com o seu desejo. Então, mais rápido você vai atrair oportunidades, situações para realizar aquilo que você quer. Eu conto uma história, eu conto uma playlist de áudio para a expansão da consciência. Se você procurar no meu site, Andresa Gonçalves, lá na parte de curso você vai achar. Está lá, disponível. E eu conto uma história. Quando eu quis ir fazer um treinamento com o Antônio Robbins. E naquele momento eu não tinha condições de ir, de investir. Nem nos Estados Unidos, nem em Londres, como eu fui. Mas eu botei lá, no meu mural da vida extraordinária, eu coloquei as fotos do treinamento. Botei três fotos do treinamento do Antônio Robbins, que eu queria muito ir. E então, um dia eu peguei e disse assim, acho que eu vou acelerar um pouquinho mais esse processo aí. Eu comecei a meditar nas fotos do Antônio Robbins. Eu pegava as fotos, peguei uma foto, tirei do mural. E eu começava a olhar, começava a contemplar. Qualquer pensamento que viesse, não posso, não consigo, não tenho dinheiro, é muito caro. Eu cancelava exatamente naquele momento ali. Bom, foi muito rápido para acontecer o meu processo de ida para a Inglaterra para fazer o treinamento com o Antônio Robbins. Na verdade, eu não precisei nem me preocupar, porque o treinamento, a oportunidade veio na porta da minha casa. Simples assim. Uma amiga me convidou, arrumou a pessoa no Brasil que ia nos levar, que parcelava. Eu parcelei lá em seis vezes e quando eu cheguei lá no treinamento, já estava tudo pago. Eu comprei as libras antes, a passagem de avião, ela também comprou para mim e eu parcelei. Olha, foi tudo assim, tranquilamente. O dinheiro começou a fluir muito naquele mês, né? Tudo para, assim, na direção certinha. Tudo porque eu soltei, mas eu só contemplava a foto ali do treinamento do Antônio Robbins. Se permitir, então, viver essa abundância. E, novamente, vou falar que a meditação é uma maneira de se permitir. Por quê? Porque a meditação, ela cria novos caminhos neurais no teu cérebro, relaxa a tua mente e faz você entrar no centro, né? No centro do seu amor. E quando você está no centro, quando você está em paz, quando você está relaxado, Você começa a se permitir a enxergar possibilidades onde antes você não enxergava. Uma consciência contraída não enxerga nada. Mas uma consciência expandida enxerga inúmeras possibilidades. E aí, as possibilidades estão na sua frente. Você agarra e você chega lá onde você quer, no seu objetivo. Mas sempre, mais uma vez, soltando, se desapegando. Quanto mais desapego você tem ao seu objetivo e à sua meta, quanto menos pressão você coloca, mais você expande a consciência, mais você recebe aquilo que você quer. Bom, depois da realidade virtual que ele coloca, ele fala do jogo da prosperidade. Então, o jogo da prosperidade também é muito interessante. É alinhar-se, né? Novamente, a prosperidade. Então, como é que a gente pode se alinhar à prosperidade? Vendo tudo aquilo que você tem de bom na sua vida. Esse jogo da prosperidade é... Cada lugar que você passa, que você vê na sua casa, na rua onde você mora, você começa a abençoar. Além das coisas que você gosta, as coisas que você vê dos outros, que você acha interessante, ao invés de ficar com ciúmes, com raiva, ou dizendo, ah, porque esse é político, ou porque esse rouba, ah, esse deu um jeitinho. Porque a gente sabe que as pessoas falam, tem esse tipo de comunicação. Então, quando você vê alguém com o carro que você quer, na casa que você desejaria estar, não pense, não critique, não faça nenhum comentário que tire você da sua frequência vibracional, do seu desejo, né? Da frequência do amor. Você não faça isso. Você abençoe. Porque quanto mais você abençoa algo, mais você recebe aquilo que você abençoa. Então, esse é o jogo da prosperidade. E comece a olhar tudo que você tem na sua casa, nas pessoas que você convive, e comece a agradecer. Seja grato por tudo aquilo que você vê de bom. Tudo. Você vai só focar naquilo que você enxerga de bom. Ah, mas eu não consigo enxergar. Então, você vai, de forma consciente, começar a enxergar, procurar, porque tudo tem um lado bom. Tudo tem algo bom para dar. Tudo tem algo maravilhoso. Quando eu vim morar na cidade onde eu estou morando, logo em seguida, a rua onde eu vim morar estava em obra. Então, todo mundo aqui, é uma rua que tem só edifícios, e todo mundo tem cachorro. E as pessoas levam seus cachorros para passear. E eu vim numa cidade, que lá a gente não vê cocô de cachorro na rua. porque todo mundo leva o seu saquinho junto. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um monte de cocô na calçada, e eu já estava pronta para reclamar. Porque o condicionamento de toda a vida vem de um hábito de reclamação. Enfim, eu vim mudando isso. Há cinco anos eu venho transformando. Mas o meu foco foi na hora. Aí foi na hora, na reclamação. E eu já me dei por conta naquele exato momento. E não, eu vou ser grata, eu vou achar alguma coisa para agradecer. E a minha mente só me enganava, porque eu não enxergava nada. Eu só enxergava a rua cheia de cocô em obra. E a minha mente só queria reclamar. E por mais que eu não falasse, a minha mente estava reclamando. e eu vou ter que arrumar uma maneira de centrar o meu foco. Aí eu, bom, eu junto meu cocô. Então, eu vou ser o exemplo para outras pessoas. E vou começar a agradecer aonde não tem os cocô dos cachorros. Bom, a rua terminou de ser... Terminaram de arrumar a rua. E foi engraçado que quando eu parei de reclamar mentalmente, apesar de eu não estar reclamando verbalmente, eu estava mentalmente, uma mágica aconteceu. Eu comecei a enxergar pessoas tendo o mesmo comportamento que eu tinha de juntar o cocô dos seus cachorros. Como eu levava a sacolinha para o juntar do meu cachorro, eu comecei a enxergar pessoas fazendo a mesma coisa. Será que algo mudou? Provavelmente essas pessoas já faziam isso. Mas o meu foco estava no negativo. Estava na escassez. Não estava na prosperidade. Que era ver as pessoas realmente juntando as fezes dos seus cachorros. Então, quando eu tirei o meu foco ali da reclamação e comecei a focar aonde não tinha o cocô do cachorro e ser grato e ver o lado positivo, a rua começou a surgir pessoas que eu comecei a enxergar pessoas que antes eu não estava enxergando juntando as fezes dos seus cachorros. E hoje a rua é limpa, limpa. Nós temos uma senhora que limpa a rua assim. Todos os dias eu agradeço ela pela limpeza da rua. A rua é limpa, está brilhando. Então, o que mudou? Primeiramente, quem mudou fui eu. Eu parei de reclamar mesmo que mentalmente, não era verbal, mas era mentalmente, e comecei a enxergar as pessoas que juntavam os cocôs dos seus cachorros. Provavelmente, novas pessoas surgiram, a energia do lugar foi mudando e a rua foi ficando limpa. Isso é o jogo da prosperidade. Então, você pode jogar esse jogo na sua vida. Procure algo, procure que você vai encontrar, que você bote o seu foco no que é positivo, que você vai se alinhar com o universo e seus desejos vão se realizar. Teste nas pequenas coisas simples, assim que nem eu fiz. É simples, mas, para mim, era de extrema importância. É de extrema importância. Aí, ele fala depois, olha só, da meditação, que eu já falei bastante aqui, não vou falar de novo, né? Mas, ele traz uma frase que eu achei bem interessante, que a meditação é um atalho para mudar as crenças. Com certeza, é um atalho, sim, porque a neurociência já fala da neuroplasticidade, que é criar novas sinapses neurais e criar novos caminhos neurais dentro do nosso cérebro. É isso que a meditação faz. Então, você destrói crenças negativas, limitantes, quando você começa a meditar. Meditação é algo assim, eu sou suspeita, porque, além de ensinar as pessoas a meditarem, a usar o corpo, a bioenergia, no processo de meditação, eu pratico. Então, eu amo meditar, porque, realmente, meditar é vida, meditar é alegria, meditar é ser feliz. E ele fala aqui, então, que a meditação é um atalho para mudar as crenças. Outra coisa que ele fala dentro do livro, ela fala, estou chamando de ele, mas o autor fala dentro do livro, é o seguinte, avalie os seus sonhos, porque, talvez, energias negativas possam surgir ao acordar de manhã, dependendo do sonho que você teve. Então, o sonho vai te falar muito do que está no teu subconsciente. Também ele fala para avaliar o sonho, para ver qual é o sentimento com o qual você acorda. Depois, ele fala de criar um roteiro, um roteiro, de escrever com detalhes aquilo que você quer. É um moral da vida extraordinária escrito, né? Você pegar o seu caderno, escrever com detalhes aquilo que você quer. Depois, ele fala do processo da intenção. Isso é uma coisa que eu gosto muito, também, intencionar. nós intencionamos com o nosso ego, nos conectamos ao momento agora, através da respiração, e aí, nós recebemos através da intuição, da criatividade, as respostas. Quando nós não recebemos, é porque aquilo, talvez, não era o momento propício para que acontecesse. Então, a intuição, a intenção, ajuda muito na intuição. Então, antes de fazer uma meditação, você pode usar a intenção. Ah, eu quero saber algo, eu quero saber qual caminho seguir, eu estou numa dúvida que eu vou usar, vou intencionar e vou meditar para que as respostas surjam no meu dia a dia, ou até mesmo após a meditação. Às vezes, quando você está tomando um banho, você, uau, aquilo que eu intencionei lá na minha meditação, apareceu a resposta aqui, no momento que eu estava tomando banho. Então, a intenção. Aí, mas o que ele fala da intenção, assim, eu falei um pouquinho da meditação, mas ele fala para você intencionar o dia que você quer, intencionar, hoje vou ter um dia maravilhoso, hoje o meu trabalho, vou intencionar o meu trabalho, vou intencionar o fluxo de dinheiro, enfim, você vai escolher a intenção que você quer, você vai começar o seu dia intencionando, mas use na meditação. Depois, ele fala, né, de limpar a bagunça para ter clareza mental. Então, a energia da bagunça, da desorganização, uma pessoa que não consegue se organizar, não consegue acabar os seus trabalhos, né, a mesa do escritório é desorganizado, é sujo, seus livros, está tudo bagunçado, gaveta, armário, na verdade, isso tudo, ó, é um reflexo do interno. Se o externo está bagunçado, é porque o interno está muito mais bagunçado ainda. O processo da carteira, eu acho muito interessante, porque é o processo de manter o dinheiro na carteira, né, e dentro do livro, ele fala o seguinte, pegue uma nota de 100 dólares, né, ou 100 reais, coloque na carteira e não use. Mantenha aquela energia ali, se sinta com dinheiro, sempre com dinheiro, para que você traga mais fluxo de dinheiro para a sua vida. E eu vou mais além do que ele falou, mantenha a sua carteira organizada, coloque essa nota de 100 reais, ou a nota que você puder hoje, e deixe lá na sua carteira, não use por nada, mas saiba que você tem dinheiro, isso traz uma segurança, dinheiro chama dinheiro, você traz mais dinheiro para a sua vida, é incrível, e mantenha a sua carteira organizada. Outra coisa que ele fala no livro, que eu achei muito interessante, é o caixa mágico, que ele chama, que toda pessoa que quer um fluxo de abundância, um fluxo de abundância financeira, que quer dinheiro, ela deve ter o caixa mágico, que é usar a imaginação, imaginar que está indo no caixa eletrônico, eu achei fantástica essa ideia deles, e fazer depósitos bancários e imaginários, mas sempre lembrando que a imaginação não tem comprometimento com a realidade, é para você imaginar que você está indo no caixa, e você ir lá depositar o dinheiro que você quer, então você pega um caderno, e chega no final do dia, você anota o seu depósito, e você, além de anotar o seu depósito, você coloca com o que você usou o seu dinheiro, como que você gastou, no que você usou o seu dinheiro, então, o caixa mágico é muito interessante por isso, porque aí você só vai botar lá que você gastou no seu caixa mágico, dinheiro com você, somente com você, no que você gastou, isso é para melhorar, além do fluxo de abundância, faz com que você se sinta merecedor, de pegar um dinheiro, você começou hoje um depósito de mil reais, amanhã é dois mil reais, depois de amanhã é três mil reais, então você vai ver que vai chegar um ponto que você não vai querer mais gastar dinheiro com você, você vai criando ideias, você vai tendo ideias, é fantástico fazer esse banco mágico aí, então você começa com o seu caderno, à noite você vai lá e anota o seu primeiro depósito e o que você gastou aqueles mil reais, na segunda noite você vai, aí já é dois mil reais que você está depositando e o que você gastou os seus dois mil reais com você, no terceiro dia três mil reais, o que você gastou esse dinheiro, e aí você vai imaginando, isso é para trabalhar um lado lúdico, o lado da imaginação, como diz Napoleão Rio, a imaginação é tudo na vida de uma pessoa, porque é a fábrica de ideias, onde você tem as ideias, onde você cria, onde as oportunidades também começam a surgir, então comece a colocar em prática, pegue seu caderninho e crie o caixa mágico, aconselho muito a ler o livro, a ler todos os passos detalhadamente, porque aqui foi um estudo do livro, não foi um audiobook, foi apenas para você entender um pouco melhor, mas vale muito a pena, e vale muito a pena você escolher algum desses passos para aplicar, eu já testei muitos deles aqui, eu trouxe principalmente os que eu já usei, que eu já usava como coach, e como os que eu uso com os meus clientes, com os meus alunos, e realmente funciona, e quem faz curso comigo, dá o feedback depois, que começou a surgir dinheiro, a pessoa começou a se sentir bem, então, porque realmente funciona, tá? Espero que você tenha gostado aqui do nosso mini curso, do estudo do livro, esse curso é seu, estude ele várias e várias vezes, quantas vezes você quiser, quantas vezes você sentir necessidade, leia o livro, e aplique os passos, que você vai poder mudar aí o que você quiser, na sua vida.